Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao último VEDA desse mês de abril. Sobrevivemos ao último dia desse mês de abril. Mas já quero saber desde já a sua opinião, o que você achou desse primeiro VEDA nesse canal? Você gostou dos temas? Gostou dos vídeos? Tem alguma sugestão? Tem alguma crítica para os próximos? Me diga aí, te ajudou em alguma coisa? Foi bom? Você aproveitou todos esses dias comigo aqui nesse mês de abril? Me conte aqui, deixe aqui mais a sua opinião, que eu vou adorar saber. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou responder uma das seguidoras desse canal que me mandou um e-mail. Eu adoro, adoro mesmo a gente receber os e-mails de vocês. Tem algumas pessoas que me mandam um e-mail agradecendo, dizendo como que ficou a vida dela depois de ter visto algum vídeo, de ter tomado certa decisão, depois de ter se mudado. E eu fico realmente muito feliz quando eu ouço esse tipo de mensagem de vocês, de quando eu recebo esse feedback. Então, eu digo para vocês, se eu te ajudei em alguma coisa um dia, por favor, me escreva, me mande um e-mail. Escreva também lá na avaliação da página, lá no Facebook, que é sempre muito bom ouvir a opinião de vocês, tá bom? E, claro, também adoro responder as suas dúvidas, dar uma motivada. Sei que tem muita gente aí também que gosta de colocar para baixo e eu não. Claro que sempre mostrando a verdade, sempre mostrando a realidade, né? Também nada são sempre flores, como muitas pessoas pensam, mas também nada é impossível, né? Então, eu gosto sempre de deixar essa mensagem para vocês, de que com planejamento, com força, com fé, com determinação, a gente consegue tudo, né? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês agora a mensagem e depois eu vou dar a minha opinião. Eu vou falar o que eu respondi para ela e também a gente vai debater, porque eu acho que pode ser também a dúvida de algumas pessoas e isso pode te ajudar aí de alguma maneira, tá bom? Então, vamos lá. Ela me fala assim. Oi, eu sou a fulana e tenho acompanhado recentemente o seu canal. Estou estudando a fundo a possibilidade de realizar um mestrado em Portugal. A ideia é ter o dinheiro da nuidade e tentar me bancar trabalhando aí. Sou de família pobre, eles não teriam como me ajudar. Isso dá um certo medo, pois tenho lido muitas coisas que desmotivam. A dificuldade de trabalho, aluguéis caros. Fico que você estuda e trabalha. E uma opinião vindo de quem passa por isso, pode me dar uma luz. Então, essa foi o e-mail que eu recebi. E, gente, sim, tem muitas pessoas que desmotivam, sim, né? Mas, assim, eu acho que problemas a gente tem em qualquer lugar, né? Problemas de trabalho, de moradia em certos lugares. Você pode ter no Brasil ou pode ter aqui fora. Claro que aqui fora, você vivendo sozinho, você tem que ter um pouco mais de precaução. Porque aqui você não tem a sua família, não tem os amigos para ajudar. Obviamente, eu entendo isso também. Mas, assim, o que eu respondi para ela, né? Ela quer fazer um mestrado aqui em Portugal. Mas ela é de uma família pobre, uma família simples. Que não teriam como ajudá-la, caso ela precisasse aqui. Então, o que ela teria que fazer? A primeira coisa que ela falou aqui, já seria a minha dica, mesmo se ela não falasse, né? E ela está muito certa em relação a isso. Juntar o dinheiro da anuidade, ou seja, da propina, né? Do dinheiro do mestrado. Então, essa é a melhor coisa que se faz. Então, se você está se planejando, vem fazer um mestrado aqui em Portugal, um doutorado, ou fazer uma graduação, venha já com o dinheiro para pagar a integral. É a melhor coisa. Porque se você for deixar para arrumar trabalho para pagar o estudo, eu acho muito mais complicado. Até porque vai sair muito dinheiro do seu ordenado, do seu salário, para pagar a universidade. Então, eu acho que se você junta o dinheiro aí para já vir e pagar a vista, é muito melhor. Até porque também, muitas vezes, você ganha desconto caso pague a vista, né? Então, já é menos aí, sei lá, 10%, por exemplo, aqui na Universidade de Gelfra, 10% de desconto que você ganha se pagar a vista. Então, sim, o primeiro ponto dela está muito bom. Ela tem que sim vir com o dinheiro da anuidade. O depois, o que eu sempre aconselho é vir com o dinheiro suficiente para pelo menos 6 meses, tá? Então, junta um dinheiro. Se você vier sozinho, né, ou sozinha, pelo menos 500 euros por mês, eu te sugeriria. Dependendo também da região que você for morar, né? Se você for morar em Lisboa, por exemplo, pode ser pouco. As cidades maiores, normalmente, têm um custo de vida mais alto, aluguéis e tudo mais. Então, veja aí, dê uma olhada aí nos custos de vida de cada cidade. Tire uma base e veja aí quanto você consegue juntar aí por mês para pelo menos 6 meses, tá? Aí ela fala, né, que muitas pessoas desmotivam, falam das dificuldades de arrumar trabalho, de arrumar casa e tudo mais. Gente, trabalho tem aqui em Portugal. Já fiz alguns vídeos aqui, se você ainda não viu, vou deixar tagueado. Entra lá na playlist também de Portugal. Eu falo sobre isso. Tem emprego sim. Pode ser que não tenha o emprego que você quer, mas emprego tem, tá? Para trabalhar em restaurante, para trabalhar em hotel, para trabalhar em mercado, tem. Isso tem, você não vai ficar sem emprego. Claro que, às vezes, pode ser um pouco mais difícil no início, né? De repente, em cidades menores, que a concorrência até não é tão grande, mas a oferta é menor. De repente, nas grandes cidades tem mais oferta, mas a concorrência é maior, sim. Mas, tem a possibilidade de ter emprego, sim. Tem emprego para todo mundo aqui. Mas, venha, sim, preparado, que você não sabe quanto tempo vai levar para você conseguir por diversos motivos, tá? Pode demorar em dois, três, quatro meses. Então, é melhor sempre você vir com o dinheirinho guardado para essas situações, tá? Em relação ao aluguel também, né? Sim, eu sei que, às vezes, alugar é um pouco complicado. Dependendo da região que você vai, eles pedem, sim, calção. Um mês, dois meses, três meses. Já ouvi gente falando que até seis meses de calção, né? Imagina só, né? Você tem que pagar o seu aluguel. Seis meses de aluguel adiantado. É muita grana, é muito complicado. Então, é bom que você também venha com o dinheiro já separado daqueles dos seis meses. Fora aquele, também, para a questão da casa, tá? Grandes regiões, como eu já falei, grandes cidades, grandes centros, como Lisboa, por exemplo, é bem caro. Então, se você for morar lá, cuidado, né? Esse programa é bastante, porque o custo de vida é mais alto dos aluguéis também. Mas, sim, existe também site de aluguéis. Eu já fiz um vídeo sobre isso também. OLX, vários outros que têm oferta de quartos e de casas, tá? Você pode entrar em contato com esses sites ou, então, em imobiliárias da cidade. Vá nas imobiliárias que tem na cidade e veja aí as oportunidades de casa que tem para alugar. É um pouco mais complicado, mas, sim, sempre é possível. Por isso que eu falei também, venha com pelo menos um mês de acomodação. Também recomendo vir com pelo menos um mês de acomodação já acertada, nem que seja num Airbnb, nem um hostel, para você ter tempo suficiente para poder buscar hospedagem, tá bom? Agora, para finalizar, foi o que eu falei para ela. Não deixe ninguém te desanimar. Não deixe ninguém dizer que você não pode. Não deixe ninguém dizer que é difícil. Como eu já fiz um vídeo aqui falando, difícil é diferente de impossível. Impossível é que ninguém nunca fez. Difícil é que alguém já fez. Pode ser difícil, mas tem várias pessoas que já fizeram. Por que você não pode fazer? Medo é normal. É uma coisa nova, uma experiência nova. Você nunca passou por aquilo. É normal você ter medo, mas se você tem tudo planejado, tem tudo sobre o controle, não tem por que você ter medo, tá bom, gente? Então, se você pensa em morar em Portugal, você quer se mudar para o exterior, mas não sabe como, não sabe os passos a passo, por onde começar, eu quero te dizer que você tem uma grande oportunidade. A primeira de todas é participar do nosso workshop gratuito, que vai começar agora, dia 2 de maio, tá? A inscrição é só até amanhã, só até o dia 1º, até as 18 horas aí do Brasil. A partir de 18 horas, as inscrições já estão encerradas, onde eu não vou aceitar mais ninguém no workshop. Então, essa é a sua última oportunidade. É o workshop Morar Pelo Mundo, tá? Que eu vou ajudar vocês com o básico do que fazer para morar no exterior, tá? Bem interessante, acho que você vai gostar bastante. Então, se você ainda não se inscreveu, essa é a sua última oportunidade. Repito, última oportunidade, tá? Começa agora dia 2. Vai ser 100% online, tá bom? Do dia 2 até o dia 9. São 3 aulas. Eu já tenho um vídeo aqui explicando no canal, tá? Então, se você quiser, vai estar tagueado aqui em cima. E também, eu vou lançar o meu curso, já tá em andamento, já tá quase, 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 quase. Que é também o curso Morar Pelo Mundo, que eu vou ajudar com o passo a passo para você que queira morar no exterior, para qualquer lugar do mundo. Mas, principalmente, para quem quer morar em Portugal, porque vão ter 3 módulos específicos, super detalhados, né? Sobre morar em Portugal. Então, vai ter tudo, 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 tudo que você precisa. É tudo como você faz para morar legalmente em Portugal. Todos os documentos que você precisa. Como tirar a cidadania portuguesa. E, gente, tem tudo, 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 tudo. E fora o início também, para quem quer morar no exterior, eu ajudo de todas as maneiras, tá? Para morar no exterior, para passagem, para hospedagem. Como tirar documento, como tirar o passaporte, documento brasileiro que você precisa. Validar documento, planejamento pré-viagem, planejamento pós-viagem, planejamento financeiro, planejamento emocional e psicológico. Tudo, 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 tudo. Mas os detalhes vocês vão encontrar já, já. Se você se inscrever lá no workshop, tá? Lá vai ter alguns detalhezinhos, vai ter um linkzinho. Se você quiser aprender um pouquinho mais, saber ou conhecer um pouquinho mais do curso. E, em breve, também, obviamente, eu vou também explicar um pouquinho melhor. Vou conversar mais um pouquinho com vocês sobre isso aqui no canal, tá? Mas, por enquanto, vai ficar assim. Vamos nos concentrar no workshop, que é o que interessa, por enquanto, né? Que já está começando, já é agora, depois de amanhã, no dia 2, tá? Então, repito mais uma vez. Essa é a sua última oportunidade. O link está aqui embaixo. O primeiro link aqui é da descrição. Se inscreva no workshop e aprenda o que você deve fazer para morar no exterior, tá? Muito obrigada por você estar comigo aí até agora, até o final desse vídeo. Também pelos 30 dias que estivemos juntinhos no VEDA. Eu gostei bastante de fazer o VEDA. Gostei bastante dessa experiência. Quem sabe, em agosto, não voltamos com o VEDA Augusto. Então, veremos. Se esse vídeo tiver muito like, quer dizer que vocês gostaram muito desse VEDA. Então, quer dizer que eu posso repetir ele em agosto. Mas, vamos ver. Vamos ver se vocês merecem, tá bom? Deixe aqui a sua opinião que você achou do VEDA. Me diga aqui se você vai participar do workshop. Quer saber quem vai participar do workshop, tá bom? E um grande beijo para você. E até o workshop. Até dia 2. Tchauzinho. 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 Tchau, tchau.